Quantas pessoas se encantam ao verem uma igreja dos Arautos do Evangelho? Quantos dizem que se encontraram maravilhados ao assistirem uma homilia durante uma missa celebrada por um sacerdote arauto? De onde veio tudo isso? Já se perguntaram? Pois bem, veio de um homem a quem nós devemos tanto e que tanta fidelidade demonstrou e demonstra ao longo de sua vida a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Neste vídeo, conhecerão alguns depoimentos emocionantes de alguns dos filhos espirituais desse tão querido fundador, Mons. João Escoenamílio Cláudias. Se hoje sou sacerdote, se hoje tenho a oportunidade de celebrar a Santa Missa, de ser um instrumento nas mãos de Deus para a distribuição dos sacramentos, foi por uma palavra de Mons. João. Quando ainda não tínhamos sacerdotes nos Arautos, o ramo sacerdotal ainda não tinha sido fundado, estava eu em missão com outro Arauto em Brasília. E ali tínhamos a oportunidade diariamente, sempre entre um intervalo e outro na missão, de irmos a uma capela, que fica numa igreja no centro de Brasília, onde o Santíssimo Sacramento é adorado perpetuamente. Ali, todos os dias, as pessoas vão revezando diante do Santíssimo. Íamos ali rezar com muita frequência e diariamente lá estávamos. E, em determinado momento, nas adorações ao Santíssimo, começavam a ouvir interiormente como o que é Nosso Senhor dizendo. O Senhor será padre. O Senhor será padre. Aquilo parecia algo subjetivo, meu Deus do céu, de onde é que está aparecendo isso na cabeça? E uma vez, no dia seguinte, a mesma coisa. E assim foram todos os dias, a partir do momento que conversou, todos os dias aquela mesma palavra de Nosso Senhor, pelo menos tinha a impressão que era Nosso Senhor que estava dizendo, uma vez que estava diante dele, ele adorando. E a dúvida, e agora? Quem poderá me tirar essa, esclarecer se realmente é Nosso Senhor que está falando ou não? Se de fato vou ser padre ou não? Tanto mais que na época, como disse antes, não tínhamos ainda o ramo sacerdotal. E a quem perguntar? Somente a aquele que eu teria, me teria certeza de que me daria uma resposta precisa. A Monsenhor. Tive a oportunidade, na ocasião, através do Padre Ivalmir, a quem estimo muitíssimo, de fazer essa consulta, Monsenhor. O Padre Ivalmir disse ao Monsenhor, Monsenhor, falando de tal, está acontecendo isso assim assado, o que o Senhor tem a dizer, o Senhor acha que é uma coisa subjetiva, que é melhor ele tirar isso da cabeça? E na ocasião, o Monsenhor teve a bondade de dizer, não, diga a ele que é real o que está acontecendo e que realmente ele vai ser padre. E se hoje sou o padre, se hoje tenho essa oportunidade de celebrar as santas missas, enfim, de fazer tantas coisas que um sacerdote pode fazer, é por justamente essa palavra precisa de Monsenhor que me deu um rumo. Pois, graças ao bom Deus, há muitos anos já era arauto, já estava ligado ao Monsenhor já há muitos anos, mas ainda não como sacerdote. E esse passo foi dado e agradeço muitíssimo ao Monsenhor por ter me dado essa oportunidade, por me ter chamado. Quando retornei a São Paulo, no primeiro encontro, senti as mãos dele colocadas sobre os ombros, confirmando aquela palavra que ele tinha dito anteriormente. E tempos depois, depois de toda a preparação, de toda a formação, não tive mais as mãos sobre os ombros, mas a mão sobre a cabeça. Pois, depois da imposição das mãos do bispo, Dom Bení, que foi quem me ordenou, logo em seguida, pela primeira vez, pois Monsenhor tinha sido ordenado um ano antes, a primeira ordenação sacerdotal que o Monsenhor participou enquanto sacerdote, pela primeira vez o Monsenhor também fazia a imposição das mãos e fez sobre os três que fomos ordenados naquela ocasião. Porque a Nossa Senhora fez uma trampa com a minha vida e ela me trouxe e me confiscou aqui. Porque se há alguma coisa que eu não imaginava que seria, jamais passou pela cabeça. Não era, aliás, opção na vida. Havia a opção de ser médico, estudar contabilidade, administração de negócios internacionais, ou advogacia, que é o fato que eu estava estudando, mas a vida religiosa não era uma opção. E ela foi uma trampa que ela fez comigo e me trouxe até aqui. Como? Pela graça. E colocar em palavras o movimento da graça é algo muito difícil. Mas o que eu posso dizer com certeza é que era um chamado muito profundo que tocava no mais fundo da alma. Nós viajávamos frequentemente, tínhamos esse costume. Então eram viagens à Europa, eram viagens aos Estados Unidos, eram... E tudo isso que o mundo apresentava, tudo isso que eu tinha nas mãos, não preenchia a alma em absolutamente nada. Havia uma felicidade, mas uma felicidade vaga, uma felicidade que não enchia, sobretudo não enchia e não preenchia a alma porque Nossa Senhora chamava para algo muito maior. E eu estava no momento de decidir mesmo se eu me entregava ou não. E eu sentia isso muito... Uma luta, uma luta interna que não contei para ninguém e o que configurou a voz novamente, a voz da graça, a voz de Nossa Senhora na alma. Sendo uma só voz, como a de Monsenhor João, foi um sonho. E eu, em sonhos, me encontrei com ele na bacílica do Tabor e disse para ele, eu estou num impasse, eu preciso de um conselho do Senhor. E ele, com muita paternalidade, com muita bondade, com muita paciência, olhou-me e disse, mas vem aqui, vem aqui que nós teremos o mundo o tempo inteiro para conversar. Ele traz uma cruzinha na testa e deu uma benção. Terminado esse sonho, tudo ficava claro e não pensei mais. Eu vou para São Paulo contra ventos e mareas, contra a família inteira que veio em cima, contra até os próprios amigos, tudo. Não importa. Isso que Nossa Senhora quer, isso que eu vejo em Monsenhor João, é ele que atrai, é ele que... Nossa Senhora e ele se configuramos numa só pessoa e tudo ficava claro na minha vocação. O meu primeiro contato com Monsenhor João também foi um dos maiores estímulos que recebi na minha vida para melhorar, para dar tudo. Foi... Eu tinha 13 anos, lembro que a primeira vez que encontrei com ele, ele... inclusive tentou falar um pouquinho em inglês e conversei um pouquinho com ele e então eu pedi para ele um conselho. Ele olhou bem para mim e disse que eu ia lhe dizer três coisas. Claro que alguém foi traduzindo porque eu não falava português. Ele falou a primeira coisa que o senhor deve fazer é estudar a doutrina católica. Ele parou, olhou e disse a segunda coisa que o senhor deve fazer é estudar a doutrina católica. E a mesma coisa ele repetiu mais uma vez a terceira... a terceira vez ele repetiu a mesma coisa. Ele disse você deve fazer isso e depois ser um difusor. Ele fez esse gesto da doutrina católica. Até hoje eu estudo na casa de formação dos aratos do evangelho. Eu fiz minha filosofia agora estou fazendo a teologia. Mas é normal tudo quanto é estudo tudo quanto é... Na vida tem momentos de aridez mas sempre que eu penso nisso me sinto muito estimulado por dois motivos. Um porque eu lembro como foi o início da minha vocação como eu senti o convite para fazer parte desta família. Mas também na hora de aridez eu lembro não. Meu pai meu fundador me aconselhou. Eu devo estudar a doutrina católica porque isso faz parte da vocação que Deus me deu. Da vocação que Deus me deu. Isso foi meu primeiro e talvez o mais bonito contato que eu tive com o M. João meu pai. Numa das apresentações em anos idos aqui em São Paulo ao descer da Sprinter dobrei o pé e acabei torcendo o pé. E a sua apresentação se desdobrou e tudo e no dia seguinte viu que não tinha jeito. Então fui para o hospital engessei o pé e tudo. A preocupação do M. João comigo foi é o que me marcou não só esse é um dos fatos que me marca até hoje. Voltando do hospital por uma circunstância qualquer de treino de couro não lembro bem encontrei com ele mas com a perna engessada. Ele me deu uma caixa de chocolates e assim fez questão de que eu me alimentasse bem e falou por mais que não consiga andar não perca as horas de alimentação as horas de sono se precisar de qualquer auxílio me diga me chame eu estou aqui para ajudá-la. E ele me deixou um princípio que eu nunca esqueci. Ele disse peça a Nossa Senhora de que esse período que você vai passar com o pé sem poder se movimentar com o pé engessado para que Nosso Senhor faça visitas à sua alma e Ele se santifique nesse período de uma certa solidão num certo recolhimento e eu poder andar com todo mundo participar de todos os atos em conjunto. E eu tenho certeza que aquele princípio que Mons. João me deu aquele dia vai me levar até o fim da vida e eu tenho certeza que diante de Deus aquela intenção que Mons. João me deu vai ter um certo peso no meu juízo. Eu realmente não tenho palavras para manifestar aqui não só a gratidão mas o amor e até a veneração que eu tenho por Ele e que eu gostaria que todos vocês também pudessem um dia conhecê-lo e trocar ainda que fosse um olhar com Ele. Entre os muitíssimos fatos que a gente poderia contar da paternalidade da assistência e do cuidado que Mons. João tem pelas almas no caso concreto com a gente mesmo eu me lembro de um muito especial que foi quando eu levava pouco tempo de vida consagrada aqui morando em São Paulo e depois de uma fase de muitas consolações e de muita enfim de muito fervor primaveril veio uma fase de grandes tentações. Foram tentações muito fortes na linha de voltar à vida passada e a gente ficou muito preocupado muito aflito pensando que não teria condições de resistir a essa farra de tentações. Então eu decidi escrever uma carta para Mons. João relatando tudo com muita confiança com muita abertura de alma pedindo ajuda para Ele. Foi impressionante porque eu entreguei essa carta um dia no fim da tarde pessoalmente para Ele fechada e já no dia seguinte de manhã nós tivemos uma aula de catecismo com Ele e na hora da saída era no Erem do Presto Sum Mons. João sempre parava diante da imagem de Nossa Senhora das Graças para rezar três Avemarias e o nosso encarregado sempre dou a licença para alguns irem até a proximidade do carro e na janela de Mons. João rezar junto com Ele essas três Avemarias. Foi muito impressionante porque havia bastantes pessoas não era fácil ver a todos mas quando Mons. João viu que eu estava presente terminadas as Avemarias Ele me olhou e disse para o motorista me dê licença que eu tenho que dizer uma palavrinha para ele imediatamente o motorista entendeu ele retirou-se e Mons. João mandou que eu me sentasse no assento do motorista e ele começou a destrinchar todo o problema que eu tinha exposto na carta de forma muito paternal explicando como era o modo de vencer essa fase de tentações quais eram as dificuldades pelas quais estava passando enfim uma paternalidade que deixava derretido pela preocupação pelo selo dele sobretudo nesse momento em que já era tarde e não sabíamos que ele tinha muita coisa para fazer ele tomou aproximadamente uns 20 minutos para me dar essas orientações só que ao mesmo tempo ver a sabedoria e até o discernimento dele ao tratar dessa situação porque depois de ter feito toda essa exposição teórica sobre como vencer esse problema que estava saltando a minha alma nesses momentos depois por assim dizer de ter anestesiado todas as minhas prevenções e toda a falta de confiança que eu pudesse ter quando eu já estava inteiramente comovido tocado por esse apostolado dele sem avisar ele disse quais eram qual era era uma qual era a causa dessas tentações que eu estava tendo e era uma questão de consciência que eu não por não querer abrir a alma com ele por inadvertência não tinha colocado na carta pois jamais imaginei que pudesse ser isso e também era um assunto que eu não tinha dado importância e ele de repente depois de ter anestesiado tudo como que enfiou a faca e me colocou esse problema na cabeça e disse de uma forma muito surpresiva foi tão rápido que na hora eu não assimilei depois quando eu vim repassar tudo que ele tinha dito eu percebi primeiro fiquei impressionadíssimo por como ele sabia disso porque era uma questão que não era de foro externo uma questão interior que ele jamais poderia saber por vias normais e segundo a sabedoria com a qual ele tinha levantado esse problema talvez se ele tivesse levantado no início a minha alma não tivesse aceitado essa como que essa como que repreensão que ele me deu e com isso esse problema foi solucionado e esse ensinamento que ele me deu na época guardei até hoje como um tesouro porque tem me acompanhado sempre para poder vencer essas batalhas da vida espiritual há uma frase no evangelho que nos toca no mais fundo de nosso coração e que personifica muito a pessoa do Monsenhor João eu sou o bom pastor nós éramos as duas antes de entrarmos nos arautos pastoras de ovelhas então nós tínhamos o costume de levar o rebanho para o campo bom cuidávamos assim mesmo das ovelhas e numa viagem de Monsenhor João à Europa entre no final de agosto e início de setembro nós tivemos esse primeiro contato com ele e eu soube alguém deve ter contado para ele que éramos pastoras que cuidávamos do rebanho e ele se interessou muitíssimo aí numa conversa com todos os portugueses ele se interessou e puxou o assunto conosco como era esse cuidar das ovelhas então se cada uma tinha um nome quando as levávamos para o campo como é que fazíamos se tinha uma que comandava todo o rebanho por assim dizer aí nossa foi quase que a conversa inteira foi sobre o rebanho sobre as ovelhas isso claro nos impressionou muitíssimo primeiro porque era um assunto que tratávamos diariamente como que era um ponto vivo na nossa alma por assim dizer e claro e também além do mais nos tocou porque Monsenhor João o fundador dos heraldos do evangelho tratando com duas éramos super novas uma tinha 12 uma tinha 10 sobre ovelhas então assim isso nos cativou muitíssimo e a gente viu como ele era um pai mesmo um amigo que a gente podia tratar com ele qualquer coisa até sobre ovelhas por exemplo aí também depois disso deram pra ele várias bolinhas então ele brincou com as bolinhas aí dava na mão de uma aí depois pegou como fitas São João assim coloridas aí colocava no pescoço inclusive colocou uma no dela e isso claro nos atraiu muito porque éramos novas crianças mais ou menos claro 12, 10 éramos crianças e vendo assim ele tão grandioso ao mesmo tempo mas pai paternal amigo e desse modo nós tínhamos a imagem do bom pastor em nossa cabeça desde pequenininhas aquele bom pastor que nós há tanto tempo digamos esperávamos que gostaríamos de encontrar o quanto antes nós a partir dessa conversa a partir de toda a bondade que ele teve em dar fazer toda essa apostolada conosco nós podemos dizer que nós encontramos um bom pastor e nós pastoras que éramos nos tornamos ovelhas não sei se branquinhas mas umas ovelhas quando estava para terminar o terceiro ano do ensino médio meus pais pediam que eu fosse fazer a prova do ENEM aquela prova conhecida em todo o Brasil para poder prestar vestibular numa faculdade fora dos arautos do evangelho apesar de nos arautos do evangelho já haver faculdade de filosofia teologia e também já havia uma filiação em direito canônico naquela época e aflito porque não queria eu queria seguir a minha vocação religiosa e meus pais pediam para que eu deixasse as fileiras dos arautos e fosse fazer vestibular fora e seguir uma carreira e levar uma vida familiar mas não me sentia chamado a isto então fui pedir uma orientação de Monsor João lembro-me como se fosse hoje estávamos no tabor no hall de entrada do prédio Lepanto e Monsor João estava indo para uma missa com ordem segunda que ele ia se liberar no sábado de manhã e quando ele estava passando no hall ajoelhei-me na frente dele e estava cercado por meus irmãos de vocação que naquela época tínhamos toda a liberdade de se aproximar de Monsor João quando tivéssemos necessidade quando ele cada um de nós queria pedir uma orientação pedir um conselho pedir uma ajuda ajoelhei-me assim exabruto só que de imediato o Monsor João parou e já colocou a mão no meu ombro colocou a mão a mão direita no meu ombro e perguntou o que que há ele viu de certa forma discerniu minha aflição acho que não era tão difícil e expus o problema para ele porque a prova do Enem seria já no próximo sábado expliquei para Monsor João a situação ele perguntou mas seus pais não querem que você permaneça nos Arautos porque aqui nós temos faculdade já esse é um dos nossos objetivos formar formar novos sacerdotes e que sejam bem formados doutrinariamente expliquei para Monsor João a situação e Monsor João com uma paternalidade única quando ele colocou permanecendo com a mão direita acrescentou a mão esquerda no meu ombro apertou forte me lembrou sinto o pesar das mãos dele no meu ombro como se fosse hoje ele disse não se preocupe Nossa Senhora vai resolver esse problema tenha muito muita confiança em Nossa Senhora ele me deu a bênção e toda aquela tensão aquela perturbação de receio de não perseverar de não cumprir minha vocação de não realizar o meu desejo de querer ser sacerdote foi-se embora e graças Nossa Senhora e graças a esse conselho de Monsor João estou aqui hoje nos Arautos do Evangelho há mais de 17 anos agradeço a Monsor João do fundo do meu coração por tudo aquilo que ele fez por esse escravo de Maria enfim teria inúmeros fatos para contar mais ou menos no ano de 1999 ou 2000 nós fomos convidadas a vir a São Paulo para um simpósio sobre parece-me que sobre o apostolado e foi ocasião de muitas graças mesmo e sempre quando lembro dessas reuniões senti um pouco de saudades daquele convívio que nós tivemos nessa ocasião com o então o Senhor João e nós estávamos assim ansiosas para voltarmos para já para as nossas cidades para já colocar em prática aquilo que nós recebemos então nós estávamos realmente muito entusiasmadas com o bem-estar tanto o bem-estar espiritual quanto o bem-estar físico aí eu fiquei surpresa com a noite ele telefona onde essa escrava estava hospedada e pede para falar comigo e ele disse que ele havia observado durante as reuniões que esse escravo estava com algum problema de saúde e que era em uma glândula e que seria bom que assim que chegasse na minha cidade que procurasse um médico para ver isso eu fiquei totalmente surpresa porque eu estava me sentindo assim um bem-estar físico mesmo não só um bem-estar espiritual superior mas um bem-estar físico também por causa de todo aquele convívio ainda perguntei para ele mas quando se vai ao médico eu vou ter que manifestar o que eu estou sentindo o que eu faço aí ele ele disse não, não muito simples fala que você esteve com seu padrinho e que seu padrinho lhe observou e disse que tem algum está com algum problema não diga nada de glândula assim que cheguei então na cidade procurei um médico muito bom muito bem conceituado na cidade e cheguei e falei como o então senhor João havia orientado ele falou assim o que você tem eu estive com o padrinho com o padrinho ele disse isso ele falou assim bem vamos então fazer uns exames e realmente foram feitos vários exames e deu tive um problema em uma glândula ainda quando criança e que meus pais não perceberam na época foi uma hepatite que essa escrava teve então tinha uma marca assim no fígado então foi muito assim depois disso aí logo tive a oportunidade a graça de ligar pra ele e contar isso pra ele ele falou assim e está vendo está vendo como eu cuido da minha saúde e sempre que ele ligava ocasião ou de um aniversário ou algo assim ele perguntava a primeira pergunta ele falava e como está a minha saúde quer dizer ele assumiu a saúde dessa escrava como se fosse a própria saúde dele então eu teria mil fatos ainda para contar mas queria deixar esse registrado e pra mostrar bem que ele o Monsenhor ele não é só um superior a quem está lá em cima e eu vejo como que não tenho muito acesso não eu posso dizer com toda segurança sem exagerar em nada ele é um amigo ele é um irmão ele é um pai ele é uma mãe e sobretudo aqui muito competencialmente eu digo ele é meu anjo da guarda foi nas primeiras semanas depois do AVC que ele teve em 2010 ele desceu um dia para assistir uma missa não celebrava ainda porque não conseguia falar direito e ainda estava se recuperando e ele foi assistir uma missa e depois da missa nós estávamos estudando teologia naquele então a nossa turma que era mais antiga do seminário conseguiu uma autorização porque todos que são dessa turma eram dessa turma conheciam o Monsenhor João de perto tinham convivido com ele e como que sentiam a falta um pouco daqueles convívios e também tínhamos a graça de ser conhecidos por ele e no final da missa ele estava assistindo a missa desde o presbitério na cadeira de rodas no final da missa nos colocamos em fileira a cadeira de rodas ele desceu desceram a ele quando a cadeira de rodas ele desceu o presbitério e a pessoa que o conduzia lógico ele estava ainda se recuperando do acidente foi conduzindo a cadeira um pouco rápido digamos para ele não se ver obrigado a ter que parar e dizer alguma coisa e não conseguir para cada um quando estava passando ele colocou o pé no chão freou a cadeira mandou parar mandou voltar e disse para ir bem devagar e ali seria o nosso primeiro contato digamos assim frente a frente com ele depois daquele acidente que ele teve depois do AVC e como filhos nós tínhamos cada um que estava ali eu tinha pensado em dizer algo que o animasse que o consolasse que o lógico ele estava no meio num sofrimento e ele mandou parar a cadeira e voltar e tive a graça de ser o primeiro naquela sequência ele parou a cadeira deu a mão segurou bem firme na mão apertou algumas vezes a mão olhou bem fundo no olhar e não disse nada mas o que se sentia o que eu sentia naquele momento posso dizer sem nenhuma sem nenhum medo que era como se nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz pregado exangue talvez com os lábios cheios de sangue estivesse sorrindo para mim porque ele segurou firme e sorriu para mim e o que transmitiu o que ele transmitiu ali naquele olhar foi mais do que os dez anos que tive a graça de conviver antes do AVC com ele foi mais do que tudo que ele me ensinou tudo que ele me corrigiu tudo que ele me animou eu percebi que depois daquele daquele daquilo que tinha acontecido com ele transparecia muito mais a grandeza da alma dele e ele que era um homem que levava multidões era um homem que animava ali na cruz sofrendo sofrendo por cada um e eu senti que ele estava sofrendo por mim e ele dizia naquele olhar vamos até o fim aconteça o que acontecer e eu estou junto com você aquele homem que tinha uma capacidade de atração de persuasão de penetração tinha multiplicado por mil vezes essa capacidade e posso dizer com toda certeza sem medo de exagerar que esse olhar está me trazendo até aqui agora hoje sou sacerdote da igreja católica sou perseverando e graças a Deus com muita alegria nessa vocação por causa desse olhar que foi como que era a síntese de todos os olhares de todas as palavrinhas de todos os conselhos de todos os apertos que ele me deu nos dez anos anteriores e como que ali está estava contido uma promessa guardadas de vidas proporções assim como São Dimas estava crucificado e numa condição bem mais fácil do que a de nosso Jesus Cristo teve a graça e alegria de olhar para ele e sentir que ele naquele sofrimento na cruz pregado com uma coroa de espinhos depois de flagelado ele era muito mais do que ele São Dimas ele era o rei do universo e ele pediu Senhor lembrai-vos de mim quando entrarem no vosso reino e recebeu a promessa ainda hoje estarás comigo no paraíso eu posso dizer guardadas de vidas proporções que nosso Senhor que Monsenhor João naquele olhar disse para mim se fores fiel a mim a esse olhar estarás comigo no reino de Maria muito obrigado Fonsinho e nesse congresso eu tive a oportunidade de ter um contato mais próximo de falar com Monsenhor João e sendo ele o fundador eu perguntei para ele se de fato eu poderia fazer parte dessa obra e poder segui-lo e ele disse que sim que eu poderia ficar mas que antes teria que falar com os meus pais pois assim tendo já a autorização dos meus pais eu poderia ficar só que ainda era muito jovem então passaram os dias e não liguei para os meus pais aí Monsenhor João encontrou no caminho comigo e perguntou se já tinha falado com os meus pais se eles já tinham autorizado aí eu falei que não que ainda não tinha ligado aí ele perguntou se eles já estavam vindo para me buscar eu falei que seria no dia seguinte aí ele disse então não se preocupe eu mesmo falo conversa com eles e aí foi na semana seguinte quando eles de fato vieram me buscar que aí pudemos ter um encontro com o Monsenhor João ele convidou os meus pais para mostrar a Basílica Monsenhor São Fernando que era onde ele morava nessa época e aí ele fez muita apostolada com os meus pais e a partir daí meus pais também puderam se abrir para conhecerem a obra e a partir daí continuei nessa vocação até hoje já há 12 anos bem comigo foi um pouco diferente porque no início quando conhecemos o Monsenhor João conhecemos junto com no mesmo congresso logo de início acabei me encantando achei muito como que me atraí muito pela obra e sobretudo pelo lado do lado militar dos arautos isso foi a primeira atração de tudo isso e também o primeiro contato com o Monsenhor João como que nunca na minha vida tinha pensado em ser religiosa nunca tinha pensado em ser religiosa e logo de início eu cheguei perguntei se realmente me perguntava se essa era se era isso que Nossa Senhora queria ter colocado nesse caminho nessa via mas ainda resistia muito vamos dizer a graça então a minha irmã decidiu ficar desde o início e eu logo falei que não que eu não ia ficar que eu não queria ser religiosa jamais e que isso nem passava pela cabeça e lembro numa conversa num contato que tivemos com o Monsenhor João que ele perguntou da família também como foi contado ele me perguntou se ficaria falei pra ele que não que não ficaria que voltaria embora e realmente acabei fazendo isso fui embora e voltei depois de duas semanas porque lembro que gravou muito que ele falou falou sim pode ir embora mas fique sabendo que todos me esperam e as portas estão abertas para quando quiser voltar isso como que marcou muito porque nunca tinha sentido tanta bondade de uma não só de uma pessoa claro sobretudo dele mas de toda a família dos Arautos do Evangelho foi o que mais impressionou que toda a paciência que ele teve comigo porque desde o início eu não estava acostumada muito a usar saia também não conseguia usar nenhum uniforme que que corresponde aos Arautos mas como que ele tinha toda a paciência ele nunca me obrigou a isso não só ele mas digo até da parte de todas aquelas que convivi com as minhas encarregadas que ele nunca obrigava até que ele veio acho que uns dois meses para conseguir colocar a primeira vez o uniforme e mesmo assim senti esse encanto pela vocação e o que mais me atraía era o hábito então mesmo não usando o uniforme pedi várias vezes o hábito para ele porque estava disposta a ficar disposta a levar tudo até o fim mas desde que eu não tivesse que usar o uniforme e ele mostrou sempre muita bem-querência no trato conosco então queremos agradecer ao Mons. João por toda sua bondade nos ter acompanhado nesses 12 anos e podemos dizer que nesse congresso que conhecemos em 2008 podemos por assim dizer experimentar a alegria que os seis magos tiveram ao encontrar ao verem a estrela de Belém pois Mons. João foi essa estrela que sempre nos guiou que sempre brilhou diante de nossos olhos e que nos leva sempre para Nossa Senhora para os braços dela principalmente demonstrando para com as duas toda a sua paternalidade há 20 anos atrás aconteceu que o coro dos Arautos o coro principal dos Arautos do Evangelho foi até a cidade de Salvador na Bahia e eu estava lá eu tinha conhecido os Arautos há poucos meses e já tinha visto o Mons. João uma vez mas muito de longe e era a primeira vez que eu ia estar próximo dele então aconteceu que na sede ficamos esperando na sede dos Arautos em Salvador e começou a chegar o coro todos os membros do coro chegaram também as irmãs que faziam parte do coral por último me recordo que entrou o Mons. João ainda era não era padre ainda e ele entrou na sede todos aplaudiram foi uma alegria enorme e foram todos para o jantar e eu vi um mais antigo ali da sede que no meio desse intervalo me chamou e disse olha vem aqui vou levar você para um lugar e me colocou dentro de uma sala e na sala estava o Mons. João jantando com dois dos responsáveis do grupo da sede de Salvador e durante o jantar eu fiquei ajoelhado a uns dois metros um pouco mais do Mons. João e o Mons. João estava conversando com os dois à mesa só que teve um momento que ele começou a ver os que estavam ali na sala e eu me lembro como se fosse hoje o Mons. João passando o olhar na sala teve um momento que ele parou o olhar sobre mim fixou o olhar bem fundo abriu os olhos os olhos assim escuros penetrantes do nosso João e ele me viu e ficou pouco tempo ficou três ou quatro segundos assim fixando o olhar naquele momento muito difícil de escrever mas eu me senti olhado por Deus eu senti que era Deus que me olhava e penetrava no fundo da minha alma fundo daquilo que eu tinha daquilo que eu estava até pensando e eu posso garantir que a partir daquele momento o Mons. João conquistou uma vocação e já se passaram vinte anos de tudo isso eu posso garantir para quem vai ouvir essa narração que o que me sustentou em todas as dificuldades da vida da vocação sacerdotal das missões foi sempre esse olhar esse olhar para mim equivaleu a uma âncora que me colocou no porto seguro das vias de Nossa Senhora quando conheci os arautos entrei para o grupo de catequese para fazer a primeira comunhão e no dia da primeira comunhão estava na sacristia para preparar-me para a confissão e estando aí de repente entrou na sacristia o Mons. Senhor João que celebraria a missa da primeira comunhão e ao deparar-me com ele começamos uma conversa e ele me disse oh está contente contente para receber a Nossa Senhora Jesus Cristo por primeira vez em seu corpo sangue alma e divindade já fez a primeira confissão quer se confessar? Nesse momento com estas palavras e com toda a graça que acompanhava este convívio eu pude ver nele o verdadeiro desejo de fazer bem às almas e de preparar-me para fazer a primeira comunhão dignamente tanto recebendo o sacramento da confissão quanto preparando-me com toda alegria e com toda a seriedade para receber Nosso Senhor Jesus Cristo em corpo sangue alma e divindade por primeira vez isso tocou-me profundamente e eu posso dizer que toda a vida sacramental e toda a verdadeira devoção ao Santíssimo Sacramento aos sacramentos da igreja eu recebi de Monsenhor João e recebi desse apostolado e recebi das palavras dele e recebi desse convívio com ele tão cheio de respeito tão cheio de submissão tão cheio de veneração à Santa Igreja a Nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia e posso dizer com toda certeza e com toda alegria de minha alma que verdadeiramente marcou a minha vida este convívio esta conversa esta confissão e a primeira comunhão tão bem preparada por Monsenhor João num aniversário num aniversário de Monsenhor que se deu há mais ou menos uns 30 anos atrás em que Monsenhor estava numa missão nos Estados Unidos nós queríamos cumprimentá-lo pelo aniversário queríamos presenteá-lo também mas como fazê-lo à distância e então na sede que vivia naquela ocasião nos reunimos para uma adoração ao Santíssimo Sacramento e oferecemos aquela adoração especialmente como um presente a ser dado a Monsenhor na época o Sr. João Clá fizemos então essa adoração rezando nas intenções dele e à noite tivemos a alegria de ter um telefonema com Monsenhor e contamos a Monsenhor hoje gostaríamos de estar próximos ao Senhor cumprimentá-lo cumprimentá-lo pessoalmente pelo aniversário mas não foi possível a distância é tanta e contamos Monsenhor o que fizemos hoje uma adoração ao Santíssimo Sacramento nas intenções do Senhor oferecemos essa adoração como um presente e Monsenhor do outro lado da linha disse os senhores saibam que o maior presente que recebi no dia de hoje foi esse a sensibilidade de Monsenhor em relação à adoração ao Santíssimo Sacramento é extraordinária e quanto nos ensinou nessas adorações que Monsenhor ainda hoje faz constantemente ao Santíssimo dia 9 de junho do ano passado foi meu aniversário eu estava rezando para pegar um cumprimento como o Senhor só que na missa de manhã não foi possível então à tarde eu resolvi rezar de novo para que eu pudesse pegar um cumprimento então antes da cesta eu fui estava decidindo se eu ia fazer cesta ou fazer essa oração a ele então eu fui à capela fiz uma oração fiquei lá mais ou menos 20 minutos aí saí e fui fazer cesta nisso passados uns 10 minutos uma irmã veio bateu na porta e disse levanta que o Monsenhor está te chamando para cumprimentar aí disse assim bom acho que é um sonho não é realidade aí ela falou assim levanta você não está sonhando ele está te chamando aí eu levantei correndo me aprontei e chegando lá eu cumprimentei a Monsenhor e ele disse assim está fazendo aniversário hoje né aí sim sim eu disse para ele que estava assim aí eu agradeci a ele dizendo que ele era o melhor pai do mundo e ele acendou com a cabeça no ano 2015 quando a Monsenhor estava no tabu e ele precisava ele precisava que comprasse alguma coisa e eu estava com uma irmã em São Paulo e a pessoa que secretariava a Monsenhor pediu se nós poderíamos comprar e essa irmã disse que sim aí quando nós chegamos em São Fernando para entregar para a Monsenhor essa encomenda ele ele chamou essa irmã cumprimentou e viu se estava certo que ela tinha comprado e depois ele teve a bondade de levantar do sofá aí foi ele perguntou e essa menina como está aí eu me adoelei cumprimentei a ele foi depois uma outra oportunidade eu estava passando por uma dificuldade e Monsenhor estava não junto de mim mas próximo conversando com outro conjunto de irmãs e foi muito fenomenal porque ele veio ele percebeu que eu não estava lá que eu estava precisando e ele veio até mim me encorajou me deu forças e eu consegui vencer essa dificuldade ele me olhou muito profundamente e me perguntou você não tem pai? e eu disse não aí depois ele falou não tem pai mesmo? aí eu falei sim eu tenho pai aí ele falou então quem é seu pai? eu falei o senhor aí ele me deu um forte abraço me olhou muito profundamente e e bom e aí depois ele continuou conversando com a mãe dele mas a partir desse momento quando ele me olhou me abraçou e disse que ele era meu pai a partir a partir daí se tornou se fez um vínculo que é de paternalidade bondade e perdão foi esses três pilares que me consolidou na vocação me fez caminhar na vocação com segurança e foi o que me transformou sempre e até mesmo eu senti essa paternalidade essa bondade agora recentemente apesar de todos os sofrimentos pelos quais ele vem passando ele numa saída de uma missa ele me chamou e perguntou como você está? por quê? fazia poucos dias meu irmão tinha falecido de leucemia e tinham contado pra ele e ele se preocupou inclusive com o meu irmão olhou pra algumas outras irmãs que estavam próximas e disse coloque o nome dele na lista porque ele tem uma lista em cima do altar dele por onde ele reza por várias várias almas e ele quis acrescentar o nome do meu irmão ou seja essa bondade dele que recai como como uma cascata em cima de mim também se estende por toda a minha família e esse vínculo que se criou entre ele e eu através de uma oração se mantém até hoje em qualquer dificuldade em qualquer momento eu pego uma foto dele rezo a ele e sempre sou atendida sempre sou amparada e sempre tenho essa certeza de que ele está por detrás me olhando cuidando e sei que vai me levar até o céu poucos meses depois desse escravo ter entrado para o irmão preso sumo passando por umas provações umas tentações no momento muito fortes que estavam me incomodando muito estavam me atrapalhando bastante porque tomava muito era uma carga assim demoníaca bastante forte falei com o superior padre Pedro e padre Pedro me disse vou tentar vou conseguir para o senhor que tenha uma conversa com o senhor o senhor o que? eu falei para ele que sim obviamente foi assim que se deu em determinado momento ele me procura e me disse olha o senhor e eu passo a ligar para ele e aí fomos até uma salinha que tinha no irmão preso uma salinha era das confidências a gente chamava onde às vezes o monstro costumava atender a gente aí também e de lá fizemos a ligação para ele e o mais flashoso o mais extraordinário dessa conversa não foram tanto foi também as palavras que ele disse mas é sobretudo uma graça que recebi nesse momento de sentir a monstro como pai porque foi uma tal bondade uma tal delicadeza uma tal amor mesmo com o qual ele tratou um tal carinho que ele debruzou sobre o problema que eu estava tendo um problema muito comum para quem está iniciando a vocação para mim se apresentar alguma coisa como um bicho esse de cabeça e o monstro já que evidentemente com anos de experiência tratando desses assuntos mas mesmo assim ele para ele sabendo que era uma coisa para ele já conhecida e sabendo que não era um problema assim difícil ele atendeu o telefonema e já com as primeiras palavras percebi uma tal bondade da parte dele uma paternidade da parte dele que me desmontou completamente e já nas primeiras palavras essa aprovação essa tentação se dissipou imediatamente porque foi posso dizer que foi verdadeiramente um exorcismo que ele fez nesse momento e ele disse olha isso é inteiramente normal não se preocupe é uma coisa que em determinado momento vai passar isso vai vencer isso daí basta que o senhor reze confie em Nossa Senhora que isso se resolverá e não se preocupe toque o barco em frente não se preocupe qualquer coisa que processar estou à disposição era a primeira vez que eu tinha uma conversa com o senhor Nassim pessoal era por telefone mas primeira vez pessoal e como digo eu recebi uma graça ali naquele momento não é só de sentir porque Santo Tomás aqui nos diz que a graça incide sobre o ser inteiro da pessoa toma conta inteiramente de todo o ser não é portanto somente o sentimento as emoções mas é a vontade a inteligência e saímos nesse momento senti essa graça dessa paternidade de Monserron a partir daquele momento então tomei a decisão firme de seguir a ele de seguir a meu pai até a morte custe o que gostar aconteça o que acontecer e venha o que vier pelo caminho servir ele e me entregar por ele até a morte se for necessário esse era o fatinho que eu queria contar do Monserron essa paternidade essa bondade dele esse debruçar-se por alguém tão inferior tão que enfim a primeira vez ele teria tantas coisas mais importantes para cuidar mas eu percebi que naquele momento ele parou realmente tudo que ele tinha para fazer parou o mundo só para atender aquele filho que estava precisando uma ajuda em 2008 ele chegou em Lumencheli aí na capela ele foi rezar o fiche divino com todo mundo aí no fiche divino tinha um cântico evangélico que diz a vossa tristeza vai tornar-se em alegria e ninguém poderá tirar a vossa alegria aleluia aí ele colocou os mãos em cima do ombro ele repetiu essa frase três vezes vossa tristeza vai tornar-se em alegria ninguém poderá tirar a vossa alegria aleluia só que acho que quem conviveu comigo nessa época em 2008 acho que nem imaginava que estava passando não tinha uma aprovação mas assim uma 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 aprovação mas nem em relação comigo mesmo na verdade em relação a outra pessoa que tinha saído estava rezando muito para essa pessoa voltar aí quando ele falou isso como que deu uma esperança que essa tristeza estava se sentindo ia tornar-se em alegria e realmente essa pessoa voltou mas nos três anos de meio que estava fora essas frases já não tinha esquecido anteriormente ele só ficou muito mais fincado na alma que essa tristeza ia tornar-se em alegria essa frase bom quando o Monserjão falou assim três vezes assim não é pouca coisa assim mas Orlando fixo aí obviamente não podia resistir escrevi num papel com Santiago de Cruz Santiago e a cada ofício que vai trocando esse papel vai junto aí nesses três anos como que sempre ficava se ele prometeu isso isso vai acontecer quantas promessas ele já fez por todos e cada uma mas essas promessas só se realizarão quando nós confiamos por pior que seja a nossa situação isso foi o que aconteceu comigo era o ano de 1996 estava saindo de Belo Horizonte para São Paulo e tinha grande desejo de receber a capa a capa vermelha com o leão dourado a capa da TFP e naquela época se sentia de fato assim dentro do grupo quando se recebia essa capa então o desejo de todos era muito grande em recebê-la e me lembro que fui para São Paulo com esse desejo inclusive tinha feito uma novena em honra de Santa Teresinha do Menino Jesus inclusive tinha pedido um sinal a ela de que de fato eu iria receber essa capa fiz a novena e tinha pedido a própria novena ela colocava o pedido de rosas como um sinal e qual não foi a surpresa que ao longo da novena um outro membro do grupo tinha chegado de volta de São Paulo chegado a Belo Horizonte e ela me disse olha eu trouxe algumas lembranças para o senhor e quando foi a surpresa que a pessoa encheu as minhas mãos de pétalas elas eram pétalas do cemitério da consolação do túmulo de Dona Lucília então naquele momento eu não tinha me dado conta de um sinal só à noite sim que eu fui me dar conta com as pétalas nas mãos já um sinal prevendo que aquela graça seria alcançada então fomos para São Paulo com essa confiança e tinha ligado muito as pétalas de Dona Lucília com o pedido que eu tinha feito a Santa Teresinha do Menino Jesus e fui assim muito confiante de que de fato iria receber a capa chegando em São Paulo não iria ter cerimônia de recepção de capa então cheguei em São Paulo mas alguma coisa no interior dizia que iria receber de alguma maneira não sabia como mas iria receber era 13 de outubro de 1996 um ano da partida de Doutor Plínio para a eternidade uma missa solene iria se dar na igreja Nossa Senhora de Fátima no bairro Sumaré em São Paulo e o que aconteceu estando na igreja já sabendo que não teria recepção de capa fiz um pedido para o Monsenhor por bilhete escrevi Senhor João aqui quem escreve é falando de tal do grupo de Belo Horizonte venham através desse bilhete e pedirem essa graça de receber a capa e coloquei eu estou do lado esquerdo da igreja no terceiro arco de trás para frente porque o Monsenhor estava em cima no coro então não se podia subir então o meio era enviar um bilhete para ele pedindo um sinal para receber a capa e então aconteceu que o bilhete foi feito o coro estava subindo para cantar na missa e um eremita pegou um bilhete e levou até em cima para o Monsenhor que estava para começar a reger o coro isso um pouco antes da missa e fui correndo para o para o terceiro arco da igreja do lado esquerdo esperando que o Monsenhor olhasse lá de cima do coro me visse e desse uma resposta em dado momento o Monsenhor eu vi a cena o Monsenhor lá em cima recebendo o bilhete lendo e olhando para baixo para procurar quem que tinha escrito aí fiz um sinal para o Monsenhor e ele respondeu assim com muita paternalidade com muita bondade e fiz o gesto para ele da capa se poderia receber ou não e ele assinou assim com a cabeça com um sorriso foi assim foi muito foi muito tocante aquilo então o Monsenhor tinha consentido só que ainda era certo que não teria ceimônia então o jeito era subir para o coro e tentar falar com o Monsenhor pessoalmente para marcar um horário com ele imagina só e aí aconteceu que não era permitido subir no coro alto então havia uma pessoa na guarda ali e foi assim um milagre impressionante porque chegamos diante da pessoa que estava na guarda e foi dito olha eu preciso de subir para falar com o Sr. João porque eu tenho que subir simplesmente por isso o argumento é que tinha que subir para falar com ele e foi uma coisa impressionante porque a pessoa abriu a porta e disse pode subir então aí subimos a escadaria até o coro alto e ficamos ali durante toda a missa ali vendo o Monsenhor reger o coro e o Monsenhor chegou a olhar para o lado e me viu também ali ao lado e bem no final da missa o Monsenhor saiu era o cântico me lembro como se fosse ontem era o cântico do Roma Eterna o Monsenhor saiu no meio da busca para ir embora e nesse momento eu abordei o Monsenhor disse Sr. João eu queria pedir o Sr. então se pudesse me impor a capa se o Sr. teria condição de marcar um horário se possível hoje eu disse assim para o Monsenhor era novo e disse assim para o Monsenhor aí o Monsenhor disse assim olha estou andando nem em cima no coro ainda olha é impossível hoje não dá e foi dito na hora o Monsenhor hoje é dia 3 de outubro é o dia da partida do Dr. Plínio para a eternidade precisa de ser hoje e o Monsenhor parou nessa hora e ele disse assim mas então cadê a capa e na hora não tinha capa na mão porque eu iria marcar como o Monsenhor imagine marcar a recepção com ele e aí o Monsenhor perguntou cadê a capa e aí outra pessoa que estava ali no coro tirou a própria capa e entregou para o Monsenhor está aqui Monsenhor aí me lembro vários ali me convidaram para ficar de joelhos me ajoelhei e foi uma coisa assim impressionante que o Monsenhor ele colocou a mão esquerda dele em cima do meu ombro direito assim com muita força e primeiro ele impôs a capa ele impôs a capa depois ele olhou muito assim profundamente colocou a mão esquerda dele no meu ombro direito e fez assim um sinal da cruz muito grande sobre mim foi uma coisa assim impressionante o Monsenhor assim me sinalando me marcando me me convocando para alguma coisa foi algo assim impressionante o Monsenhor não tinha não tinha dito nada no momento foi só aquele olhar aquele colocar de mão e aquele sinal da cruz sobre mim assim que um marco impressionante sobretudo era um momento não teria cerimônia não tinha nada marcado então foi uma e tinha uma confiança interior que iria receber a capa e o Monsenhor fez esse imenso gesto de bondade de colocar a capa em mim e me recebendo como filho e escravo de Nossa Senhora e muito tocante também foi o olhar dele porque sempre me recordo muito daquela aparição que Nossa Senhora fez a um santo chamado Afonso Ratsbona ele teve essa aparição de Nossa Senhora e uma vez perguntaram para ele o que Nossa Senhora tinha dito para ele ele disse assim que ela não tinha dito nada para ele mas ele tinha entendido tudo e é algo assim muito semelhante o Monsenhor naquele dia não me disse nada mas com aquela marca que ele fez sobre mim com aquele olhar eu posso dizer que entendi tudo nós todos também entendemos porque o Monsenhor João é um instrumento eficazíssimo nas mãos de Deus Nosso Senhor e nas mãos de Nossa Senhora a Santíssima Virgem pela santificação de todos os seus filhos e de todos aqueles que tem contato com os Arautos do Evangelho essa aqui era a surpresa nesse dia 15 de agosto dia de Nossa Senhora da Assunção mas também aniversário de 81 anos do nosso fundador que Deus abençoe Salve Maria